Uma das estratégias mais simples possível pra você alavancar uma banca de 150 reais. Presta atenção nesse vídeo, se você tem uma banca de 50, de 100, de 150, até banca de mil, se você tem uma banca mais alta. Essa estratégia dá pra você usar pra alavancar qualquer banca, só que ela é tão simples, tão simples, que é melhor pra você que tem uma banca baixa. É muito tranquilo. Nessa estratégia, acabou de dar o 27, nossa, perfeito. Nessa estratégia, a gente vai entrar na Racer, vai esperar ele dar duas ou três vezes Tier e Orphelis, e a gente vai entrar, ó, vou entrar com o valorzinho agora, vou entrar com 2,50, 2,50. Ih, não, pior que é muito, né? Calma aí, vou entrar com 1,50, 1,50, pronto. Tô entrando aqui, até um valor alto, né? Tô entrando com 20 reais pra Voices e Zerinho. Lembrando, aqui na roleta, a gente tem tanto essa parte da roleta aqui que a gente pode operar normal, e a gente tem essa parte aqui que a gente chama de Racer. Quando a gente entra na Racer, a gente opera pra Voices e Zerinho depois dele dar umas três vezes. Por exemplo, 25, ele tá aqui, 14, ele tá aqui, 30, ele tá aqui, todos esses três números estão aqui em Tier e Orphelis. Esperamos dar três vezes Tier e Orphelis, agora a gente vai pra Voices e Zerinho e já bateu vitória. Tá vendo? 19 reais, pagou 27 reais, já bateu vitória. Aí você tá falando, pô, Charcão, poderia ser um valor maior, poderia ser um valor maior pra porradão, a gente poderia pegar um valor maior. Sim, tem bonificação, tem bonificação. Charcão, aonde que fica essa bonificação? Olha só, a gente entrou com 19, ganhamos 27, só que tem alguns números que eles estão dobrados. Por exemplo, o 4, 7, a gente tá com 1,50 dividido. O 18, o 21, estamos com 1,50 dividido, mas olha o 12 e o 15. O 12 e 15, a gente tá com 3 reais. Ou seja, se ele desse o 12 e o 15, a gente iria ganhar dobrado. Exatamente a mesma coisa que o 0, 2, 3. Dando 0, 2, 3, a gente ia ganhar um valor a mais. Exatamente dando o 26, o 26 tem 1,50 só dentro dele, além desse 3 aqui dividido pra 4. Ou seja, ele dando qualquer um desses números, que são esses números ao redor do 0, em 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15. Qualquer um desses números é porradão. A gente ganha o dobro, ganha o dobro ou o triplo, ou mais do que o dobro. E agora, Charcão, que a gente já ganhou esse valor. Vamos esperar, acabou de dar o 2 aqui, que é a voz e 0 de novo. Vamos esperar outra oportunidade de Tias e Ofélis pra gente poder entrar a voz e 0 usando o gerenciamento correto, usando o melhor gerenciamento possível. Qualquer, entrar com o valor baixinho, igual aqui, a gente tá entrando com o valor mais baixo, poderia até ser mais baixo do que esse. E assim sendo, caso a gente pegue derrota, a gente consegue ter uma flexibilidade pra dobrar, ou pra aumentar na próxima vitória, pra assim sendo a gente sair com o lucro depois. Nossa, acabou de dar o 7. Pô, galera, acho que eu vou entrar aqui, só que eu não vou entrar pra voz e 0. O que que eu vou fazer? Ele deu 3 vezes. Ó, eu vou entrar agora pra Tias e Ofélis. Por quê, Charcão? Porque ele tinha dado 3 vezes pra Tias e Ofélis antes, a gente pegou a vitória em voz e 0. Agora ele deu 3 vezes, voz e 0, a gente vai ir pra vitória pra Tias e Ofélis. Entendeu? Porque o 19, o 2 e o 7, tudo aqui tá vozes, tudo vozes. Então, agora vamos pra Tias e Ofélis. Ah, Charcão, tem bonificação nesse Tias e Ofélis? Também tem. O número 1, número 1, a gente tá com 50 só nesse número. E o número 17, tamo com 50 dividido por 14 e por 20, tá vendo? Ou o número 1 ou o 17, a gente ganha dobradinho. Ah, Charcão, e se não bater, não tem problema. Calma, vamos resolvendo. Aos poucos, 6, vitória linda. Já bateu, outra vitória linda. Aqui a gente entra com 16, 16 reais e ganha 27, tá vendo? Aqui a gente entra até com menos, ganhando um porradão a mais, ganhando valor a mais. Começamos com 150 reais, já ganhamos aí, 150, já ganhamos praticamente 20 reais. 20 reais já ganhamos praticamente nessa estratégia aqui, com um gatilho perfeito, pegando tudo, vitória. Comenta aqui embaixo que eu vou ler o comentário de vocês no próximo vídeo. Mas lendo o comentário agora é do Márcio Lúcio. Charcão, fala um pouco sobre a regulamentação das casas de apostas e também sobre a regulamentação da Playpix. Faz um vídeo, mano, vai ser bom. Galera, eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo falando pra vocês sobre a regulamentação das casas de apostas. Mas sobre a Playpix, tu tá tranquilo. Playpix está 100% legalizada. Esse site aqui, ele mostra todas as casas de apostas legalizadas. Se eu não me engano, tinha mais de 20 mil, 30 mil, 40 mil casas de apostas clandestinas por aí no Brasil, rodando no Brasil. Agora não. A partir do dia 1º do mês que vem, vão ter só 100 casas de apostas, mais ou menos. Ou seja, vai sair de milhares e milhares de casas de apostas apenas pra 100. Vamos ver se a Playpix tá aqui. Botei aqui no procurar, vou escrever play. Ó, tá aqui, ó. Hope Game Limitada Playpix. Playpix está totalmente regulamentada e regularizada no Brasil. Então você não precisa se preocupar. Ah, meu dinheiro vai sumir com regularização. Não! Playpix tá 100% regulamentada, mas eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Então, galera, como eu falo pra vocês, saque o dinheiro das outras casas de apostas. Se você não sabe se a sua casa de apostas vai continuar no Brasil ou não, saca o seu dinheiro dela, porque pode acontecer de sumir. Não sei o que pode acontecer. Eu só sei que saque vem pra Playpix, que é uma casa de apostas regulamentada. O cadastro tá aqui embaixo e vamos continuar operando? Olha a tendência que ele tava aqui. Ele deu duas vezes Chaser Félix e agora ele acabou de dar duas vezes Vozes e Zerinho. Duas vezes. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui pra Chaser Félix. Ah, Charco, eu vou entrar com um porradão? Vou entrar com valor alto ou não? Entrei até com valor baixinho. Cinco reais. Ah, Charco, o que é isso? Você já ganhou dinheiro, agora você diminuiu o valor que você entrou. Sim. Já ganhei dinheiro. Já bati minha meta. Vou continuar operando exatamente na estratégia aqui? Vou, mas com valor menor. Porque se der derrota, a gente tem maior flexibilidade pra dobrar, pra recuperar e sair no lucro. Tamo entrando aqui com valorzinho menor. Deu duas vezes aqui Vozes e Zero. Agora tamo pra Chaser Félix e vamos ver se vai bater. Se não bater, não tem problema nenhum. Entramos com valor menor, justamente já imaginando que poderia não dar vitória. Mas o que que ele deu? Outra vitória linda. Olha a quantidade de dinheiro que a gente tá ganhando aqui com vocês. Hoje vai ter live sete horas da noite. Editor, bota na tela, olha o tanto de grana que a gente ganhou. Galera, comenta aqui embaixo suas dúvidas que nos próximos vídeos eu vou responder pra você. E hoje tem live sete horas da noite. Se cadastra aqui embaixo e vem operar com a gente. Meu Deus do céu, é muito dinheiro todo dia.